As notas muito breves, primeiro para cumprimentar, Sra. Sra. Secretária de Estado, pelo trabalho feito na concretização de um conjunto grande de alterações que facilitam a vida às pessoas, portanto na tradução prática das intenções relativas expressas por esta Assembleia da República. Segundo para assinalar que estamos a testar não uma mas duas coisas em évora muito importantes e muito distintas, o caderno eleitoral online e o voto eletrônico. Eu devo dizer de há muitos anos que não sou nada entusiasta do voto eletrônico, sou sobretudo entusiasta do caderno eleitoral online, aliás acho verdadeiramente que o voto eletrônico só por si é inútil a não ser associado ao caderno eleitoral online. Porquê? Porque o caderno eleitoral online é que permite a mobilidade. Aliás, numa eleição ao Parlamento Europeu seria até dispensável o voto eletrônico porque o caderno eleitoral online permite a mobilidade dentro do espaço do círculo e portanto até em legislativas com o caderno eleitoral online e voto em papel seria possível votar no círculo eleitoral inteiro em mobilidade e nas suas presidenciadas do Parlamento Europeu seria possível votar no país todo. E portanto, eu fico contente que hoje já haja condições de confiança que eu não tive quando o Paulo mesmo atutela há dez anos atrás de confiar às redes na altura, creio que não eram ainda sequer 3G, de confiar às redes, isso que hoje temos confiança e espero que corra bem e espero que o voto é, o eleitor é de facto abatido quando vai votar, abatido do caderno, abatido abatido do caderno. Corrijo porque a questão crítica em termos de fiabilidade é de facto não termos um eleitor que possa, aproveitando falhas do caderno eleitoral, exercer o seu voto várias, no fundo, 51 vezes, 50 vezes nas mesas eletrónicas e ainda uma naquela em que estivesse registada eventualmente. E portanto, é muito importante esse teste, esse teste tem virtualidades para além do voto eletrónico. O voto eletrónico, eu queria associar-me não tanto à proposta, mas à questão do Dr. Marcos de Guedes. Vamos lá ver. O voto eletrónico com uma impressão em papel, com uma contraprova em papel, será sempre um sistema imperfeito coxo de voto eletrónico. Ou seja, eu percebo e aplaudo a decisão de ter essa contraprova em papel porque o sistema é novo, ele que gosta de ser piloto, mas para haver voto eletrónico com um tipo das possibilidades, quer dizer, devíamos eliminar as impressoras e o papel. O que levanta a questão que é, como é que, porque é que são críticas ao voto eletrónico? Como é que, nomeadamente, as candidaturas que não estão no Governo podem garantir, podem ter o acesso a uma garantia de que o apuramento eletrónico é correto? Ou seja, qual é o sucedâneo eletrónico da presença de delegados seus? Qual é o sucedâneo disso no voto eletrónico? Hoje as candidaturas asseguram a vicinidade da contagem com delegados seus. Qual é o sucedâneo disso no voto eletrónico? Obrigada.